E aí buzineiro, tudo bem? Estamos aqui com mais um Creta, trocando a buzina original porque se a buzina não te agrada vem aqui na sua buzina que a gente vai fazer um bom trabalho pra você, tá? Neste caso aqui, foi escolhido uma buzina caracol dupla, olha ali que bacana, ó, fica não. Essa daqui tá no local original, a buzina dele é essa, tá? E a outra foi ali do lado, tá? Só pra lembrar, gente, não corta o fio do carro, então mantém toda a ligação original, a gente faz um plug, isola a bacaninha e o som fica bem bacana. Toca aí! E aí